Se Jorge é inteligente, então ele é analista de rede. Negar a afirmação proposta é afirmar o quê? Olha só, falou negar. Quando ele fala que negar, ele está pedindo a negação dessa proposição. Quando ele fala negar, na real, ele está pedindo o quê? A negação dessa proposição. E aí você tem que saber como negar o C. Então, ué, como é que se nega o C, então, Renato? Vem aqui comigo que eu vou te ensinar. Você tem que saber aí como negar o C, então. Como é que se nega o C, então, galera? Como é que se nega o C, então? Vem comigo. O macete para negar o C, então, toda vez que você for negar, for encontrar a negação do C, então. Toda vez que você for encontrar a negação do C, então. Beleza? Toda vez que você for encontrar a negação do C, então. Como é que você vai fazer para negar o C, então? Cara, é muito simples. É só você lembrar do mané. Mas, Renato, o que é mané? Vem comigo. Mané mantém e nega. Mané mantém e nega. Ou seja, o que é manter nela? Você vai trocar, o mais importante é você ficar ligado nisso. Você vai trocar o C, então, pelo E e vai usar o mané. Como assim trocar o C, então, pelo E, Renato? C, então, pelo E, cara. Vai trocar o C, então, pelo E. Vem comigo. Trocar o C, então, pelo E. Aqui, se Jorge é inteligente, então é analista de rede. Vou até escrever aqui. Se Jorge... Não vai dar muito espaço? Então, deixa eu fazer lá em cima mesmo. Fazer lá em cima. A primeira coisa que você vai fazer é tirar o C, então, e colocar o E aqui. Beleza? Segunda coisa, deixa eu apagar essa negação. Segunda coisa que você vai fazer é botar o mané aí na brincadeira. O que é botar o mané? Mantém e nega. Você vai manter a primeira e negar a segunda. Mantém. Jorge é inteligente. Vai ficar Jorge... É inteligente. E agora você vai negar. Ele é analista de rede. Vai ficar ele... Não é analista de rede. De rede. Pronto. Beleza? Jorge é inteligente. E... Ele não é analista de rede. É só você procurar essa resposta. Cadê? Jorge não é inteligente. Está errado. Letra B. Se Jorge não tem que ter C, então. Tem que ter o E. Letra C. Jorge é inteligente. E... Não é analista de rede. Opa. Gabarito. Letra C. Marco V da Vitória. Essa é a negação. Esse vídeo te ajudou? Então que tal você ter acesso a 40 questões resolvidas em vídeos por mim e pelo Marcão. com passo a passo para você revisar com os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ de São Paulo. Isso tudo está no nosso Aulão da Premunição para o TJ de São Paulo. E ele está com mega desconto. De R$150,00 por apenas R$12,00 de R$10,04 ou R$100,00 à vista. Então, ó, não perde tempo. Aqui embaixo tem o link. Clica e vem com a gente nessa reta final para você mandar muito bem na matemática e raciocínio, que vão ser os diferenciais na sua prova. Então, te aguardo nas aulas. Toca aí. Até lá. Valeu!